Oi, eu posso te fazer dormir hoje? Então tá bom, fica aqui nesse vídeo comigo, que hoje eu vou te fazer dormir bem rapidinho. Em menos de 10 minutos, eu tenho certeza que você já vai estar dormindo que nem um anjinho. Antes eu peço que você deite-se na sua cama bem confortavelmente. Que você coloque os fones de ouvido, se você tiver. E você fique em um ambiente bem escurinho, bem relaxante. E agora eu vou preparar o ambiente e eu vou te preparar pra ter uma noite de sono profundo. Eu tenho aqui um acessório pra colocar no seu pescoço, mas antes eu vou tirar esse arquinho que tá na sua cabeça pra você ficar mais confortável, tá? Isso aqui dá muita dor de cabeça, né? Agora sim eu vou colocar um acessório no seu pescoço. Esse travesseirinho aqui vai ser bem confortável porque eu vou fazer algumas coisas no seu rosto. Então é bem confortável ele. Deixa eu colocar aqui no seu pescoço, ó. Isso ajeita muito bem. Está confortável, ó. Ó, esse ó. Agora eu vou acessar uma velhinha. Uma velhinha. Pro nosso ambiente que fica bem mais aconchegante e receptível. Eu adoro acessar uma velhinha antes de dormir. Eu adoro ficar sentindo aquele cheirinho. Esse aqui, no caso, de hoje vai ser de lavanda, lavanda. Esse aqui vai ser o te, por que eu faço decisão? Tchau. E aí, deixa eu colocar apenas se usando quan足. Ncientifico. Ó. É, deixa eu deixar assim... No. É, deixa eu ver se veiguou lá. Tzą e saiu lá, tomaram dessa galera? Nossa volga, ela está entusindo aí. pronto agora av** O que é isso? eu vou deixar a vela aqui do lado, tá? você vai ver como que automaticamente já vai dar uma relaxada deixar o clima mais leve já tá tarde da noite, eu achei que você deveria estar dormindo faz tempo já, né? eu acho que você tava esperando eu chegar pra você dormir, né? deixa eu ver se eu acertei é essa pia tá? 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 eu tenho favor de dormir com a pele suja e como faz um tempinho, né? é que você limpou acho que faz algumas horas já, né? então eu vou reforçar a limpeza, tá bom? tá? 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 Tchau, tchau, tchau Eu tô aqui vendo Cobro eu não tenho pra passar no seu rosto Mas eu acho que eu vou passar essa vitamina aqui Essa vitamina C Eu acho que o seu rosto tá precisando Acho que ele tá precisando de uma vitamina C Eu tenho aqui um ácido Só que eu acho que é muito forte Acho que ele não tá precisando Hoje Então eu vou passar só esse Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora Agora, com esse tempo, né, o nosso lábio ficou um pouco ressegado. Eu percebi que o seu também tá. Então, eu vou passar esse hidratante labial aqui em você. Ele é Bebantol Derma Regenerador Labial. Vai ser ótimo pra você. Uma vez que você aplica já amanhã, quando você acordar de manhã, você já vai ver diferença. Sério. 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 Agora vamos de uma breve massagem Só pra Você relaxar um pouquinho mais E você também merece, né? Essa massagem Depois de um dia cansativo como esse Você merece E aí 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 Agora, eu vou passar uma escova no seu cabelinho. Além de relaxar, eu vou desembaraçar o seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Então, eu vou passar uma escova no seu cabelo. Agora, eu irei colocar essa faixa nos seus olhos e você irá adormecer imediatamente. Você não vai enxergar mais nada, não vai ouvir mais nada. Você vai entrar na imersão do seu cabelo. Vou colocar essa escova no seu cabelo. Vou colocar aqui nos seus cabelo. Vou colocar aqui nos seus olhos. Veja os olhos. Veja os olhos agora. Veja os olhos agora. Muito bem. Agora, você já pode adormecer em paz. Eu espero que você tenha uma ótima noite de sono. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Amém.